O que foi aquele pronunciamento do Ricardo? Nossa, eu tô passada até agora. Um verdadeiro show de horrores, né? Olha, eu me senti como se eu tivesse sido teletransportada pra aquela época em que os romanos se divertiam vendo os cristãos serem devorados pelos leões. Sabe? Sei. Não, e no final mostrar aquela foto da Zoe, né? Pra que isso, gente? Me diz? Acho que pra aterrorizar. Botar medo, né? É exatamente isso que eu sinto quando eu olho pra aquele sujeito. Medo. E como é que será que tá a Zoe? Com essa confusão toda, a gente nem fez uma visita. Ai, Celeste. A gente não foi nada solidária. Aliás, péssimas amigas. Droga, mas eu vou te confessar que o Arthur tá me tirando do sério. Eu não consigo pensar nas coisas. Esquece aquele atraso de vida. Bora visitar a nossa amiga. A gente aproveita e aperta as bochechas daquele menino nindo. Vamos. Não, Celeste, calma. Tem que ligar primeiro. Vai que ela não tá em casa. Ah, é. Tem razão. É. Deixa que eu ligo aqui, tá? Alô? Você não é a Zoe, né? É a Estela. Eu sou tia do Benjamin. É que a Zoe deixou o celular aqui. Ah, tá. Boa noite. É, a Zoe tá por aí? É que, no caso, a gente queria fazer uma visita. É, eu e a Bárbara. A gente trabalhava com ela na TV. Oi? Tem alguém aí? É, oi. É, desculpa. É, a Zoe não tá. Ah, e que horas ela volta? É, pois é. É que eu acho que ela não volta. Ué? Como assim? O que aconteceu? É que a Zoe, ela teve que partir. E eu não vou poder dizer, eu não sei dizer onde é que ela tá. Desculpa, eu preciso desligar, tá? O que foi, Celeste? O que era essa? Tem uma parada muito estranha acontecendo. Como assim? Fala. Sei lá, a Zoe foi embora. E a tia lá do Benjamin, ela... Eu acho que eu tive a impressão que ela não queria falar onde ela foi. Boa noite, Estela. Boa noite. Quanto a honra, duas visitas no mesmo dia, veio pedir desculpa da primeira, é isso? Não, eu vim buscar a Zoe Santeiro. Ela é sua prima. Que crime a Zoe cometeu? Não é da sua conta. E acho melhor cooperar. Impedindo sua entrada, por acaso? Mãe. Acho que a sua filha tem mais juízo que você. A minha filha não está acostumada com repressão. E respondendo a sua pergunta, Zoe Santeiro não está aqui. Isso é o que nós vamos ver. Revistem tudo. Quero todos os cômodos revistados, todas as gavetas, procurem por pistas, algo que possa nos indicar o paradeiro deles. Vamos! Vamos! Mas Zoe, você tem certeza que lugar é esse? Sim. Mas você não pode ficar sozinha aqui com uma criança, ainda sem celular. Sabe que se eu tivesse com o celular eu poderia ser rastreada, não sabe? Eu sei, mas é que... Eu não tenho escolha, Felipe. O cerco fechou pra mim. É isso ou a morte. Está bem, eu entendo. Você tem comida suficiente pra essa noite? Tenho, tenho. Não se preocupa com isso. Está bem. Então amanhã eu venho e trago mais. Obrigado, hein? Vai dar tudo certo. Deus está do nosso lado. Agora eu preciso organizar umas coisas aqui. Não, não, pera, pera aí. Eu vou arrumar um lugar pro Davi aqui. Eu te agradeço. Cuidado, pelo amor de Deus! A madame é fresca, hein? Pode quebrar. Não vai fazer falta. E então? Olharam no jardim? Na garagem? Reviraram tudo? Nada? Orem de novo e quando acabarem, deixe o pessoal de prontidão. Eu só saio daqui quando eu encontrar o que eu quero. Vamos! Você não vai me oferecer um café, Estel? Pede pro seu soldado fazer. Não tá entrando na minha casa? Quebrando a minha casa inteira? Eu tô louco pra baixar esse seu facho, sabia? Vem aqui, garota. Eu? Não toca na minha filha. Solta ou vai ser pior. Nunca! Eu mandei você soltar. Ai, Estelita! O que temos aqui? O que temos aqui? Acho que tem alguém aqui brincando de escondes com eles. Guardas! Guardas! Peguem a garota. E a madame insuportável também. Vamos bater um papinho agradável na delegacia. Solta! Me machucando! Zoe, Zoe. A sua hora tá chegando, premia. Vamos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.